E a pergunta que não quer calar, Wandinha ou a Barbie? O que você gosta? Comente qual delas é melhor e qual delas é mais famosa. E qual delas é a que você gostou? Wandinha, a menina muito má ou a Barbie? A menina muito simpática? Comente e subscreva. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Partilhe aí com seus amigos, porque esta rivalidade vai ficar para sempre. Valeu, siga aí para mais vídeos idênticos. Comente aí alguma coisa também. Valeu. Obrigado.